Música Pega a mão no volante pra gente, faz favor O carro é seu? Tem algum problema com a justiça? Ô, fora a ferro! Ação no aço, no aço, no aço, no aço, no aço O que? O que? Não pode Só esse mesmo Eu mostrei e eu segui os campeões Esse é o nome do seu peito, meu filho, minha mãe, uma puma Só? O que? O que é isso aí? Meu filho e minha filha O que é que tá escrito aí? Eternamente Desligo o carro e desce Por tanto de um Eu gostei Por tanto de erro Tudo bem Desliga o carro e desce Desliga a ideia Ah, tá Desliga a ideia É uma ideia Tem que estar no carro Foi uma olhada Eu achei alguma coisa de errado no carro? Nada O carro, porque eu vi sempre e eu já tudo falou Nada A gente só vai dar uma olhada aqui do meu lado, você acompanha Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um grande abraço e até o próximo.